Canto cantado, som nascido, som nascente, tecendo o instante de cada dia. Presilhas no mar, eu armário de mim, armário de explosão de soja, desgasta de solas, maltraverso e doença e erros, eu armário de mim, armário de cara, Livrar do pó do sangue dos detritos, amados de carros, livrar do pó do sangue dos detritos, O maltraverso e a faima geração, hoje é dia de perda de canas, o tempo em presilhado, hoje é dia de festa, eu amortraverso e o tempo em presilhado, sol parado, letras e estrelas e hoje é dia de sonho, no ritmo de desejar. Eu armário de fundo, eu armário de mim, mundo circulando no sangue, é preciso cessar os movimentos, amor em mim multiplicado, arborecido, arborecente, eu armário de mim, o jornal nosso de cada dia tem muitas faces, pasto e repas, eu armário de mim, é preciso estancar os cantos cantando, som nascido, pequeno espaço, som nascente, breve amor, longo amor, é preciso prevenir os riscos, prevenir o armário de amor, passar a liberdade, idas e vindas, voltas e revoltas, repouso em fim do tempo, presilhado, tempo amarrado, é preciso prevenir os riscos, amor da Sara, liberdade, o desgaste das solas registrou os caminhos deles e meus, eu armário de mim, hoje é dia de trevas, mão registrando a vida em mim, mão narrando a vida em tempo, é fardo às vezes, eu armário de mim, hoje é dia de festa, tempo de amor tão pesado, canto cantando, som nascido, som nascido, som nascido, som nascido de cada dia, eu armário de mim, hoje é dia de sonho, no ritmo de desejar, eu armário de mim, o tempo, hoje é dia de sonho, no ritmo de desejar, eu armário de mim, o desgaste das solas, conta de mim o que contém, eu e mim multiplicado em meus, arborecido, arborescente, conta de mim o que contém, o desgaste das solas registrou os caminhos deles e meus, eu armário de muitas faces, livrar do pó do sangue e dos detritos, sentar, eu armário de mim, sozinho, repouso no fim do tempo empresilhado, livrar do pó do sangue e dos detritos, 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 Eu armário de mim, armário Livrar do pó do sangue e dos detritos O jornal nosso de cada dia Repasto e repasto Eu armário de mim, armário Tempo amarrado e preso Canto cantado, sol nascido Parado, no repouso, no repouso, no fundo Eu armário de mim Idas e vindas, voltas, revoltas Canto cantando, sol nascido Canto cantado Canto cantado, sol nascido Canto cantado, som nascido Som nascente Tecendo o estante de cada dia Eu armário de mim